Nossa Senhora de Guadalupe Em nossas orações queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima da América Nós da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe Do bairro João Ciclês, da paróquia Sagrado Coração de Jesus Da Bioscédia de Parnaíba Piauí Temos a honra de convidar a todos os parnaibanos Para o festejo de Nossa Senhora de Guadalupe Que iniciará do dia 3 a 12 de dezembro Com o tema Com Nossa Senhora de Guadalupe Queremos aumentar a nossa fé Vem nós!